Fui ao pico dos Marcelos Ver os pandoramas belos Que lá do alto se avista Fui ao pico dos Marcelos Ver os pandoramas belos Que lá do alto se avista Mais abaixo do São Martinho Nas castanhas e do vinho Padroeiro fatalista Mais abaixo do São Martinho Nas castanhas e do vinho Padroeiro fatalista Logo ao lado de Santo António Que é o rei do matrimônio Tenho as torres iguais Logo ao lado de Santo António Que é o rei do matrimônio Tenho as torres iguais Ao olharmos as montanhas As suas graças tamanhas Lá está a Senhora da Paz Ao olharmos as montanhas As suas graças tamanhas Lá está a Senhora da Paz São Gonçalo e Boa Nova Só que o mundo é a prova De uma beleza sem igual São Gonçalo e Boa Nova Só que o mundo é a prova De uma beleza sem igual Santa Maria Maior Está no altar Só por amor Nas encostas do fulgão Santa Maria Maior Está no altar Só por amor Nas encostas do fulgão Eu tive um cavalo lúcio Que se chamava xingão Eu tive um cavalo lúcio Que se chamava xingão Uma capuna bravia Que eu queria Sentia como era um irmão Que o cavalo lúcio Que o cavalo lúcio Que no céu no riba tejo Eu nunca tive outro assim Ai, tão manso que enfim Ainda ou desejo Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Era boa toriar A derribar Sem vacilar No campo, na praça Corriam lá-vos com gosto Queriam algo passar E quando ia a correr Com prazer Sem sofrer A todos Mas mal A brincar lá no sério Com o rio a admirar A brincar lá no sério Com o rio a admirar Ainda parece que o vejo À beira do tejo A correr e a salta O ventoiro que o matou Num dia de infelicidade Eu nunca mais contei Eu não sei se o farei Tal é a saudade Foi um toiro Foi um toiro E o matou Ai, dia de infelicidade Eu nunca mais montei Eu não sei se o farei Tal é a saudade Mas queda está bem Javier Vamos tomar uma copia de vinho de nissa Quanto tempo que você vai tomar? De setembro de nissa 15 minutos Nós vimos Vamos lá Vimos Vimos Pórtvei Pórtvej Vamos lá Vamos lá Como nós vão ser Unir A Fimos E I Vimos Não Eu Ten Um Estamos Tad 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 O que é isso? Já pular. Já pular. Agora, já pular. Seja uma coisa mais boa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estimando. Eu, como um parceiro, vou fazer uma prova agora. Um parceiro. Sabele. É da direita do clono de 2017. E aí vai melhor. É o mesmo da cesta. O sol era maior. O, pusté. 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 O, pusté.